4 grandes erros da 4ª e 5ª temporada de Acampamento Jurássico Um dos momentos mais marcantes da série foi quando os campistas conseguiram fugir finalmente da Ilha Nublar E isso não tem como negar Isso aconteceu mais precisamente ao final da 3ª temporada E quando recebemos a notícia de que teríamos uma 4ª Explodiram as teorias sobre a Ilha Sorna e como seria o futuro da série Porém sabemos que não foi tão legal assim Vem comigo nesse vídeo que tá demais Vamos embora Chega aí, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Max One Player Aqui é o Max Manos e fulanos, muito obrigado a todos que acompanharam os vídeos Finalmente estamos de volta com o canal Demorou um pouquinho, né? Vocês sabem disso Sempre que tiver novidade sobre a franquia do Parque dos Dinossauros Eu estarei trazendo vídeo novo aqui pra vocês Ou mesmo relembrando coisas como essa aqui Alguns erros bem grotescos aí Das últimas temporadas de acampamento Jurássio Além, claro, também de novos jogos que forem saindo Assim, então, nada mais justo do que você deixar o seu like Se inscrever e ativar as notificações Pra receber sempre que tiver vídeo novo assim Se você gosta desse tipo de vídeo Não custa nada ativar as notificações, né? Você vai ser notificado ali Quando tiver um vídeo desse tipo Aí você clica se te interessou Ou não, né? Normal Vou aceitar você aqui do mesmo jeito Tudo de negativo se resume Assim, com mais peso na quarta e quinta temporada Da série, tá? Isso você não pode negar Por isso é difícil dizer assim A quarta temporada foi melhor que a terceira Nisso É difícil, cara Não dá A gente sabia que teria mudança Quando a terceira temporada terminou A gente sabia que teria uma mudança grande ali Mas Que fossem pra melhor Né? E olha só Vamos lá então Primeiro erro, sem dúvida É o excesso de tecnologia É difícil comentar os pontos negativos da série E não falar De como colocaram tanta tecnologia misturada com os dinossauros O pior de tudo isso é que fica apelativo, cara Tipo Vamos hackear aquele robô ali Ou se enganarmos aquele robô a gente consegue passar por aqui E sem falar que os dinossauros se tornaram marionetes Nessas últimas temporadas É Ficou claro que qualquer um Com controle tecnológico nas mãos Pode controlar os bichos Pra mim isso pegou muito mal Né? Pelo que a série apresentava nas temporadas iniciais E isso acabou fazendo a série perder muitos pontos entre os fãs A gente consegue ver isso naturalmente aí Os fãs conversando, comentando Que as últimas temporadas deixaram muito a desejar Se comparadas às primeiras O segundo erro é O roteiro debaixo do braço Aqui não tem muito segredo não Afinal de contas Todas as séries infantis de hoje em dia Seja livre ou com censura de 10 anos Tudo conspira a favor dos mocinhos Não tem mais Nenhuma gota de sangue Não tem mais perdas no presente momento O que eu quero dizer com isso? Olha só Por exemplo aqui O pai do Darius faleceu no início da série Na verdade faleceu bem antes da série começar E ele aparece ali como lembrança e tudo mais Aí tudo bem Né? É uma coisa emocional ali Mas Isso não acontece na série Né? A gente não sofre por uma perda mais Em produção nenhuma Até os dinossauros colocaram um quentrossauro Digamos assim Jovem Pra peitar um t-rex adulto Como assim? Não deu ruim para o herbívoro Pensa bem E pior Na última temporada O espinossauro date um t-rex Tá? Basicamente o episódio termina ali Com aparentemente o t-rex morrendo E ao início do último episódio A gente já escuta Ah não O comentário ele tá bem Ela tá bem Ela vai ficar bem Né? Tipo Ela sobreviveu Ela conseguiu E ela volta Só não podiam Só não podiam forçar a barra E infelizmente foi o que fizeram O KING com a Brooklyn Foi basicamente um sorteio Tá? Muito aleatório isso Nunca que alguém vai me convencer De que os dois formam um belo casal Mas o casal LGBT Que pra mim Não chegou a ser um tiro no pé Tá? Não foi um tiro no pé pra mim Mas foi Assim de certa forma A destruição Da amizade mais forte Que tinha na série Que era a Sami Com a Yasmina Agora falando sério mesmo Eu prefiro elas Com amigas Cara Sinceramente A história Terminaria melhor assim E O KING com a Brooklyn Infelizmente foi uma coisa forçada Desde o início Não construíram nada Simplesmente jogaram dois personagens lá E fizeram eles Se gostarem muito Foi só isso Não teve Não convenceu Tá? Basicamente E o Darius com a Brooklyn Que era um casal Que a gente Achava que ia acontecer Infelizmente ficou aí Pra sempre Só das teorias Mas seria um Melhor Seria uma melhor escolha Se comparado aos outros Quarto E último erro A ausência Da Ilha Sorna Galera É o seguinte Cara Como assim Tivemos cinco temporadas No universo Principal da franquia E não fomos Nenhuma vez Da Ilha Sorna É brincadeira Uma coisa dessas Com os campistas Em alto mar Várias vezes A gente não foi pra lá Viajando de barco Teria sido Mil vezes Melhor eles terem Caído Ali Por engano Na Ilha Sorna Do que Caírem nessa nova Ilha nunca vista Antes da Manta Corp Com tecnologia Avançada Dos deuses Que ninguém nunca viu antes Imagina as milhares De referências Pra encaixar certinho Pra encaixar certinho De aplaudir Não foi assim Então vamos torcer Que a próxima produção Venha melhor Venha mais forte Muito obrigado A você que assistiu Até o fim Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever E ativar as notificações Pra não perder os próximos vídeos Obrigado a todos Pela audiência Aproveite as vagas E tenha suporte exclusivo Do professor do curso Isaac Dias Inscreva-se hoje mesmo Acessando www.noneclasspresentes.com.br E confira todos os presentes Que a nossa parceria Te oferece De graça Maravilhosa A gente se vê lá E ativar as notificações